A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Amém. 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 TV Jampa. Bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.